Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos abrir aí o nosso capítulo 8 do livro de língua portuguesa. Já finalizamos os livros de gramática e gêneros, leitura e análise. Agora também vamos encerrar junto com a lista de revisão, né, o capítulo 8 do livro de língua portuguesa. Aqui nessa videoaula nós vamos tratar aí das características do texto publicitário, que é o último gênero aí trabalhado neste capítulo. Trabalhei com vocês algumas semanas atrás, né, esse gênero do texto publicitário, justamente por conta do dia da consciência negra, né? Então aqui nós vamos trabalhar aqui novamente, ver algumas características aí desse gênero, objetivo, função e vamos também falar sobre os processos de formação de palavras, alguns desses processos, né? Nós já vimos lá no livro de gramática, mas vamos ver o que o nosso livro de língua portuguesa traz sobre os exemplos apresentados e vamos também ver no final um esqueminha, um resuminho aí que indica essas classes, esses processos, né, de formação de palavras, tá bom? Então vamos lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem participar do plantão que acontece das 7 às 11 e também não deixe mandar foto da lista de revisão respondida, das atividades que vocês porventura não tenham enviado pro e-mail maxnayara.com. A lista de revisão, ela foi enviada pra vocês na quinta-feira passada, a semana de revisão começou agora, mas como a aula de envio das atividades, né, e presencial é só quinta-feira, eu já apresentei a vocês a lista na quinta-feira passada pra vocês não terem pouco tempo demais pra responder a lista. Então, quinta-feira agora já faz uma semana que eu enviei a lista de atividades pra vocês de revisão e vocês já devem ter respondido, tá bom? Então até quinta eu vou receber aí a lista de revisão. Depois disso, nós já vamos começar com a correção das atividades, né, da lista de revisão e também correção das atividades do livro, porque as atividades do livro também são do conteúdo que vai ser cobrado na prova, né? Então, também faz parte aí da revisão, certo? Aí nós vamos fechar tanto o livro quanto a lista de revisão na próxima semana. Pessoal, abrindo aí no capítulo 8 do livro de língua portuguesa, na abertura do capítulo, nós temos aí uma imagem, né, com diversas, diversos desenhos, escrito marketing e o título do capítulo é o texto publicitário. Apresentando aí já o gênero que será discutido e estudado por nós aí neste capítulo. O que estudaremos no capítulo 8? Características e funções do texto publicitário, processos de formação de palavras, derivação e composição, outros processos de formação de palavras, redução, onomatopeia e sigla, estrangeirismos e empréstimos linguísticos. Aqui nessa aula nós veremos características e funções do texto publicitário e derivação e composição. Os outros dois tópicos serão vistos na sexta-feira, tá bom? E fechamos assim a teoria do capítulo 8 do livro de língua portuguesa, tá bom? Relembrando que isso já foi visto lá no livro de gramática, vocês até já fizeram as atividades, já fizemos as correções, certo? Então aqui é um reforço aí dessa teoria para você tirar suas dúvidas. Apesar de ser importante aqui também assistir a videoaula, é importante também que você vá no seu livro, estude ali o que está colocado, pegue a sua caneta e anote ali, marque as partes importantes, esse processo é importante também, tá bom? Agora aqui, caracterizando o gênero. Desde o primeiro momento em que alguém usou um argumento para convencer o outro a adquirir ou fazer algo, utilizou-se o texto publicitário. Oral ou escrito, o fato é que esse tipo de discurso é muito mais antigo do que pensamos. Muitos séculos se passaram desde que alguém o utilizou pela primeira vez e de lá para cá a publicidade evoluiu muito, mas podemos dizer que o objetivo continua o mesmo, persuadir, ou seja, utilizar um conjunto de argumentos que leve o interlocutor a crer ou mudar de opinião, aconselhá-lo de modo que ele assuma determinados comportamentos. Neste capítulo, vamos conhecer mais de perto o texto publicitário. Então, veja só, o texto publicitário, ele tem como principal objetivo persuadir, ou seja, convencer o leitor a algo, a confiar em uma determinada marca, a comprar determinado produto. Então, aquele anúncio publicitário, ele tem que convencer o leitor, o público-alvo, de que ele precisa daquele produto. Pode ser algo que ele vai viver muito bem sem, viveu até, então, muito bem sem. Mas, ele tem uma força persuasiva tão grande, o anúncio, que faz com que a pessoa queira e vá comprar. A função é persuadir, é convencer, ou se não, tratar de algum tema de conscientização, algum conselho. Enfim, nós temos aí diversos tipos de campanha e anúncio publicitário, com diferentes objetivos dentro desse maior que é convencer, persuadir. Aqui, vamos para mais algumas características aí do texto publicitário. O texto publicitário é um texto que veicula, né, veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de natureza escrita, oral ou visual. Então, nós temos aí essas diversas faces do texto publicitário. Ele pode ser escrito, oral ou visual. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem um intuito principal de convencer o leitor para a compra de produtos e ou serviços. Não somente a compra, mas nós vimos aí anteriormente também, né, que ele pode aí te dar um conselho, te buscar conscientizar você sobre algo. Por exemplo, os anúncios, o texto publicitário, a campanha publicitária que nós estamos trabalhando aí, os professores estão trabalhando em cada turma com o tema da consciência negra, vem justamente o que? Valorizar a cultura africana, ir contra o racismo. Então, já tem um cunho aí de conscientização e não comercial, certo? Geralmente, são encontrados nos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, rádio, internet, outdoors, entre outros, dentre outros. Os textos publicitários são textos sugestivos, retóricos e persuasivos, os quais contêm uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. Desse modo, são produzidos através da função conotativa e apelativa da linguagem. Ou seja, a mensagem está centrada no receptor ou interlocutor, com a finalidade de despertar emoções, sentimentos e sensações. Pessoal, vocês já perceberam que na época do Natal, nós já estamos chegando nessa época, acredito que já esteja passando na TV a propaganda, o anúncio publicitário da Coca-Cola referente ao Natal. Quando nós pensamos a força persuasiva da Coca-Cola em relação ao Natal é tão forte, tão grande, pega as cores do Natal, do Papai Noel e do slogan da marca da Coca-Cola, é tão grande, tão persuasiva, que nós realmente temos essa sensação. Quando escutamos a musiquinha da campanha, da propaganda da Coca-Cola referente ao Natal, parece que dá até um alívio, porque nós estamos chegando aí nessa época do ano, que geralmente costuma ser tão boa, né? Quando vemos ali, por exemplo, também a Coca-Cola sendo colocada num copo e o copo fica gelado e escorrem aquelas gotinhas ali, aquilo desperta uma vontade muito grande de tomar Coca-Cola, né? Geralmente. Tudo isso é o que? A força persuasiva do texto publicitário. Vamos aqui mais à frente. Aqui, agora, em relação ao texto publicitário, nós vamos encontrando aí mais informações, características no decorrer das atividades que nós vamos fazendo. Agora, vamos aqui para principais processos de formação de palavras. Como qualquer outra língua natural, a língua portuguesa passa por um processo constante de mudança. Essas transformações são determinadas pela sociedade. Se ela muda, a língua também muda. Assim, ambas estão em constante diálogo. Então, a língua, ela é o quê? Social. Ela tem um objetivo social, não é? Nós não utilizamos a língua para nos comunicar. Então, se a língua, ela vai recebendo influências. Então, se a sociedade vai evoluindo, vai mudando, a língua também vai evoluindo, vai mudando. Isso fica bastante claro quando pensamos em palavras como internet, tablet, smartphone, etc. Elas não existiam até o instante em que o surgimento desses objetos criou a necessidade de um nome para cada um deles. Por esse motivo, podemos dizer que as mudanças sociais se refletem na língua, que cresce a partir da criação de palavras. Enquanto não forem dicionalizadas e fizerem parte oficialmente do vocabulário da língua, essas palavras são chamadas de neologismo. Então, neo é o quê? Novo. Neologismo são as palavras novas que ainda não foram dicionalizadas, certo? Neologismo, palavras novas que surgiram aí, estão sendo utilizadas, mas ainda não estão lá no dicionário. E nós também temos neologismo quando nós pegamos uma palavra que já existe, que é dicionalizada, mas ela ganha um novo sentido. E esse sentido ainda não está oficializado, não está dicionalizado. Isso também é neologismo, tá? Por exemplo, a palavra mito. Mito é um gênero textual, né? Mas, ultimamente, nós estamos utilizando aí essa palavra mito para alguém que faz algo grandioso, né? Nossa, ele mitou. Nossa, ela mitou porque fez algo diferente, né? Fez algo surpreendente. Então, um novo sentido que é a palavra mitar, né? O mito recebeu, virou um verbo, é imitar. Então, é neologismo também. Mas, atenção! Com o tempo, palavras velhas podem ganhar novos significados. Veja isso aí também, né? Sendo também consideradas neologismo. É o que ocorre hoje com o verbo abalar, por exemplo. Além dos sentidos tradicionais, hoje esse verbo significa causar boa impressão, chamar a atenção das pessoas. Exemplo, essa maquiagem que você fez está abalando. Outro exemplo aí. Então, mitar, abalar, são palavras que já existiam, mas que ganharam novos significados. Agora, leia a tira abaixo, a tirinha abaixo de serafim. Alô, bombeiros? É que o menino foi mordido no braço por um cachorro. O animal é de raça? Está com coleira? Não sei, não sei. Está com raiva? Qual é o porte? Não sei, espera. Toma, o telefone é para você. No último quadrinho, encontramos a palavra telefone. Veja a sua estrutura. Tele, que tem o sentido e o significado de longe, e fone, som. A criação dessa palavra é atribuída a um inventor inglês, Alexandre Graham Bell, em 1849, justamente para dar nome à sua mais nova invenção. Como, por meio do seu invento, ele conseguiu transmitir de longe, tele, o som da sua voz, fone, essa palavra foi bastante adequada para suprir a necessidade de dar nome a um objeto que até então não existia. É importante notar que uma vez formada uma palavra, é preciso que ela seja usada pelas pessoas, que passam a empregá-la cada vez mais naturalmente. Com o tempo, ela tende a se cristalizar e então deixa de ser um neologismo. Então, esse é o processo de evolução e nós temos uma palavra nova que passa a ser utilizada ali pelas pessoas cada vez mais. E essa palavra, depois que ela já está sendo utilizada ali por todos, ela vai se cristalizar, vai ser adicionalizada. Aí ela passa, deixa de ser neologismo, aí passa a ser aí uma palavra da nossa língua, um vocábulo. Mas nem sempre as mudanças sociais repercutem na língua sob a criação de palavras novas. Muitas vezes utilizamos palavras já existentes, mesmo provenientes de outras línguas, para nomear os novos fenômenos, processos, ações, objetos, etc. Assim, elas ganham novos significados. Exemplo disso são palavras como deletar, celular, galaxe, e-book, print. Veremos agora os dois principais processos de formação de palavras. Quando você estuda substantivo, nós temos ali algumas classificações do substantivo. Simples, composto, primitivo, derivado, abstrato, concreto. Veja só, primitivo e derivado. Derivação, tem tudo a ver. Nós temos algumas palavras que vão motivar, gerar outras. Essas palavras que são geradas, novas, são chamadas de derivadas. Derivadas são as palavras que vêm de outras que já existem. Essas que já existem são chamadas de primitivas. Então, veja só. A derivação é um dos processos de formação mais produtivos. Consiste na criação de uma palavra a partir de outra, chamada primitiva. A derivação pode se dar principalmente de quatro diferentes maneiras. Por prefixação, por sufixação, por prefixação e sufixação, e parassíntese, por parassíntese. Então, nós temos esses quatro tipos de derivação. Veja só. Nós não estudamos há pouco tempo a estrutura das palavras. É fundamental para trabalharmos aqui agora os processos de formação de palavras. Nós vimos que a palavra ali, uma das partes dos morfemas, chamado de afixo. Aí, nós temos os prefixos e os sufixos. Para eu saber o que é prefixação e sufixação, eu preciso saber o que é isso, né? Então, se você passou e não estudou essa parte, volta no capítulo anterior e veja a estrutura das palavras. Agora, prefixação, derivação por prefixação. Veja só. Logicamente, é quando eu utilizo um prefixo, uma palavra primitiva. Veja só. Acrescentamos um prefixo ao radical, como em desaconselhar, inútil, prever, desfazer, reler, anormal. Veja. Des, in, pre, des, re, a. São o que? Morfemas, chamados prefixos. Eu coloco o prefixo no radical, eu tenho aí uma palavra formada por prefixação. Por sufixação, diferentemente da prefixação, agora eu vou colocar um sufixo. Sufixo, ele vai depois do radical. Então, acrescentamos um sufixo ao radical, como em motorista, cozinheiro, atualmente jardinagem. Eu tenho um processo chamado por prefixação e sufixação. Então, veja só, acontece ali as duas utilizações, tanto de prefixo quanto de sufixo, né? Acrescentamos um prefixo e um sufixo ao radical. Nesse caso, ao tirarmos um ao outro, teremos palavras diferentes. Então, eu posso tirar ali o prefixo, deixar o sufixo e vou ter uma palavra que tem sentido, uma palavra que existe. Ou, eu tiro o sufixo, deixo o prefixo, aquela palavra que ficou ali existe. Isso é importante saber, porque nós temos a derivação por parassíntese, que aí é diferente, tá? Agora, alguns exemplos aí de derivação por prefixação e sufixação. Infelizmente, deslealdade, readaptação, desconstrução. Veja só, eu posso tirar aqui, por exemplo, o in, fica felizmente. A palavra felizmente existe? Existe. Ou eu tiro mente e fica infeliz. Existe? Existe. Então, veja só, eu posso tirar um ou outro, tá? Agora, por parassíntese. Acrescentamos um sufixo e um prefixo ao mesmo tempo. As palavras formadas por parassíntese quase sempre são verbos e tem como base um substantivo ou um adjetivo. Diferentemente do processo anterior, se eu tiro ou o prefixo ou o sufixo, eu não tenho uma palavra nova, tá bom? Empobrecer, enlouquecer, desalmado, enraivecer. Se eu tiro o em aqui, eu tenho a palavra pobrecer? Não, não existe. Se eu tiro o ser aqui e fica em pobre, existe essa palavra? Não. Então, veja que é diferente do outro processo, tá bom? Observe que nas palavras formadas por derivação parasintética, o prefixo e o sufixo são adicionados ao radical simultaneamente, ao mesmo tempo. Por isso, a palavra despedaçar, des, pedaço, mais ar, é formada por parassíntese. Não existe o verbo pedaçar. Além dessas quatro principais possibilidades, a tradição gramatical normalmente identifica mais duas formas de derivação, a regressão e a imprópria. O que é essa derivação por regressão? Substituímos a terminação de um verbo, ar, er e ir, pelas vogais temáticas, a, o ou e, para criar substantivos. São os chamados substantivos deverbais ou pós-verbais. Por que deverbais? Eles vêm do verbo. Observe, pular, aí eu tenho o pulo. Combater, nós temos o combate. Chorar, nós temos o choro. Pescar, pesca. Esse processo de derivação é chamado de regressivo, porque é mais comum criarmos verbos a partir de substantivos ou adjetivos, e não o inverso. Há uma infinidade de verbos formados dessa maneira, como em discar, que vem de disco, telefonar, que vem de telefone, ancorar, que vem de âncora. E nós temos aqui também a derivação imprópria. Quando nós mudamos a classe de uma palavra, normalmente a palavra se encaixa morfologicamente em determinada classe, e aí na utilização eu passo ela para outra classe. Como assim? Vamos ver aqui os exemplos. Por exemplo, a palavra verde é originalmente um adjetivo. Paula tem olhos verdes. Mas em o verde é uma cor que me atrai, funciona como substantivo. Olha o artigo aqui antes dele. Sempre que eu coloco o artigo antes de uma palavrinha, ela se transforma em substantivo. O artigo é uma palavra que antecede o substantivo. Por exemplo, também verbo. Caminhar. Caminhar é um verbo, certo? Concorda comigo? É infinitivo de um verbo. Mas se eu coloco aí um artigo antes, o caminhar de Pedro é lento. Peguei a palavrinha que é um verbo, e naquela utilização é um substantivo. Coloquei um artigo antes dele, certo? É a chamada derivação imprópria. Como você pode notar, este último caso não se configura verdadeiramente como exemplo de derivação, pois não há criação de palavras a partir de uma já existente. Não ocorrem mudanças na estrutura da palavra. Nesse caso, palavras de uso corrente apenas são empregadas em contextos diferentes do normal, mas é chamado de derivação imprópria, tá? Composição. Outro processo aí de formação de palavras. E agora nós temos só dois tipos, ó. Composição é o processo pelo qual formamos palavras a partir da associação de duas ou mais palavras ou radicais. Essa junção pode ocorrer por justaposição ou por aglutinação. Quando nós temos a justaposição, unimos duas ou mais palavras ou radicais sem alterar sua estrutura. Eu vou apenas colocar ali as palavrinhas ou radicais juntas. A palavra não vai mudar, a estrutura da palavra não vai mudar. Por exemplo, conta corrente, lava louças, amor perfeito, passatempo, girassol, televisão. Agora, por aglutinação, há essa união entre duas ou mais palavras ou radicais, alterando sua estrutura. Exemplos, aguardente. Aguardente ou houve a junção de água mais ardente. Veja que há aí uma mudança na palavra. Ela vai se aglutinar. Não vai somente ficar ali justaposta. Ela vai se aglutinar e vai mudar. Embora, em boa hora. Plano alto, plano alto. São exemplos aí de palavras compostas por aglutinação. Principais casos de emprego do hífen. Se estamos trabalhando aí com composição, nós vamos ver o hífen. Por quê? Nós temos algumas palavras formadas aí por composição em que há utilização do hífen, né? O hífen, chamado também de traço de união, é um pequeno traço que, entre outras funções, desempenha a união dos elementos que formam palavras compostas e derivadas. O hífen em palavras compostas. Com substantivos e adjetivos compostos. Substantivos, guarda noturno, mico leão, ministro chefe, banana prata. São substantivos compostos. Adjetivos, eu tenho adjetivos que também são formados aqui por composição. camisa azul clara, clássico latino-americano, a cor do franco-espanhol. Observe que, nesses casos, as palavras compostas devem ser entendidas como blocos de sentido. Ou seja, a compreensão não é dada pelo sentido de cada palavrinha isolada que não, mas pela união do todo. No entanto, cada elemento formador se mantém independente foneticamente. Ou seja, todas as palavras que participam da composição permanecem com seu acento tônico. A pronúncia vai continuar a mesma. Por outro lado, existem palavras compostas que, segundo os dicionaristas, perderam a noção de composição, sendo, portanto, escrita sem hífen. Aguardente, pontapé, paraquedas, girassol, bem feito. Ainda, segundo os dicionaristas, as palavras compostas em que a ligação é feita por meio de uma preposição também perderam a noção de composição, embora elas continuem formando um bloco de sentido, não são escritas com hífen. Veja, pão de forma, mestre de cerimônias, fim de semana, sala de jantar, cor de vinho. O hífen é sempre usado em palavras compostas com os elementos além, aquém, recém e sem. Além mar, recém casado, recém nascido, sem teto, sem terra. Dois, o hífen em palavras derivadas por prefixação. Nós temos algumas palavras por prefixação em que nós vamos utilizar o hífen. Normalmente, os prefixos se ligam diretamente ao radical, isso é, dispensam o uso do hífen. Os exemplos que nós vimos, por exemplo, nós temos essa união em sem o hífen. Mas, alguns casos em que ele deve ser usado. Veja os principais, com os prefixos ex, pós, pré, pró, vice. Ex-policial, ex-namorado, ex-presidiário, ex-estudante, nós temos que utilizar ex-policial, ex-jogador, pós-operatório, pré-escolar, pró-reitor, pós-graduação, vice-presidente, vice-diretor, enfim. Com a maior parte dos prefixos anti, contra, hiper, infra, super, etc. E dos chamados falsos prefixos, que são radicais gregos e latinos, aero, neo, pseudo, semi, etc. Devemos utilizar o hífen nas situações seguintes. A, quando o segundo elemento começa por H, anti-herói, infra-hepático, super-homem, neo-helênico, semi-humano. O prefixo, ou B, o prefixo, ou o falso prefixo termina com a mesma vogal que inicia o segundo elemento. Letrinhas iguais. Anti-inflamatório, contra-argumento, micro-ondas, semi-intensivo. C, quando os prefixos hiper, inter e super são seguidos de palavras iniciadas por R. Hiper, resistente, inter-regional, super-romântico, super-responsável. Palavrinhas também aí com o final e o início da outra palavra com letras iguais. Observação. Com os prefixos co e ré, não usamos hífen. Coordenar, coparticipar, cooperação, reeditar, reelaborar, reescrita. Aí não há utilização do hífen. Aqui, só relembrando, os processos de formação de palavras, os principais, né? Composição e derivação. Composição, nós temos somente justaposição e aglutinação. Derivação, nós temos a prefixal, sufixal para sintética regressiva e imprópria. E também, né, faltou aqui nessa imagem colocada, prefixação e sufixação, tá? Os dois aí, juntos. E ficamos por aqui em nossa videoaula. Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão até às 11 horas. Desejo a vocês um excelente dia, um ótimo estudo e até a próxima aula.